Era um belo dia em equestria quando chega a Pinkie Pie na sua corrida matinal. Ai, cansei de correr, estou cansada, ai meu Deus do céu. Suzy. A Suzy passa bem do ladinho da Pinkie Pie. Ai, minha amiga, tu está tão cansada. Ai, Suzy, estou muito cansada, guria, tu nem sabe correr 5 quilômetros hoje. Meu Deus, Pinkie Pie, muita corrida, guria. Ai, estou só esperando a minha amiga Tempest Shadow chegar e para nós irmos tomar uma água. Nossa, querida, querida, querida. Fica na frente da câmera. Ok. Que vida, que vida. Ai, minha amiga, minha gente. Ai, meu Deus do terremoto. O que está acontecendo? Ai, ai, ai. Não foi nada, pessoal. Foi só um terremotinho de nada. Ok. Eu já estou melhor agora. Eu vou lá terminar a minha corrida e se a Tempest Shadow chegar, vocês digam que eu já volto, tá? Tch, 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 tch